Eu fui xerife deste condado quando tinha 25 anos. Difícil de acreditar. Meu avô foi um homem da lei. Meu pai também. Eu e ele fomos xerifes na mesma época. Ele lá em plano e eu aqui mesmo. Acho que ele sentia muito orgulho disso. Só sei que eu sentia. Alguns dos xerifes da antiga nunca andaram armados. Muita gente não consegue acreditar nisso. Jim Scarborough nunca usou arma. O Jim mais novo, Garstom Boykins, não andava armado lá no condado de Comanche. Sempre gostei de ouvir histórias do pessoal da antiga. Nunca perdi uma chance de ouvir. É impossível não se comparar com o pessoal da antiga. Fico só pensando como eles agiriam hoje em dia. Tem um rapaz que eu mandei para a cadeira elétrica em Hunsville há um tempo atrás. Eu o prendi e testemunhei contra ele. Ele matou uma garota de 14 anos. Os jornais diziam que foi crime passional, mas ele me disse que não havia paixão nenhuma. Me disse que há muito tempo pensava em matar alguém e que se o soltassem iria matar de novo. Diz que sabia que ia para o inferno. E chegaria lá em 15 minutos. Eu não sei o que pensar disso. Não sei mesmo. Os crimes de hoje em dia são difíceis de se entender. Não é que eu tenha medo de combatê-los. Eu sempre soube que para ser um xerife era preciso estar disposto a morrer. Mas eu não quero ser imprudente e me meter com algo que eu não entendo. Teria que pôr a minha alma a prêmio. Teria que dizer, tudo bem. Vou fazer parte desse mundo. Sim, senhor, eu acabei de passar pela porta. E como é que ele está? O xerife estava carregando com ele um negócio tipo... um cilindro de oxigênio para efizema, sei lá. O que? É, e tinha uma mangueira por baixo da manga. E para que serve exatamente? Eu não sei para que serve. Pode verificar quando chegar. Cuide de tudo aí. Sim, senhor, está tudo sob controle. Não, 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 não. Não, 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 não.